Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito ou mais muito bem-vindos ao meu canal galera Nesse momento eu vim aqui dar um aviso meio chato, vocês, algum de vocês aí ou quem me acompanha realmente Deve saber o que tá acontecendo, que eu posto sempre nas minhas redes sociais, principalmente Twitter Caso você quiser saber mais um pouco do Youtube que você acompanha, sempre o Twitter é um caminho mais rápido, mais fácil pra você Poder conversar com ele e também saber o que tá acontecendo no dia a dia dele Galera, como alguns de vocês sabem, ou todos sabem, ou nenhum sabe, vão saber agora Simplesmente o meu PC deu pau, é isso mesmo, meu computador deu pau Mas você fala, Dato, por que você não manda arrumar? Eu estou aí com alguns probleminhas em questão de finanças, né? Não vamos entrar nessas paradas aí, vocês não precisam saber ao fundo disso E eu tinha uma certa renda e essa renda acabou diminuindo 50% nesse mês, mês que vem voltou ao normal Então eu vou conseguir arrumar esse PC somente pro mês que vem Pra o canal não parar, pro canal não morrer galera, eu resolvi fazer esse vídeo pra falar pra vocês Pra vocês apoiarem aí, já vai deixando teu like aí se você curte meu trabalho Eu vou fazer uns esquemas de umas lives direto do PS4 galera, porque eu não estou conseguindo editar Eu tenho um notebook, certo? Mas é um notebook 5 e, meu, ele tá todo zoadão, o teclado parou do nada Eu comprei um notebook com o tempo, o teclado parou e aí é uma máquina meia zoadinha Então tipo, eu não consigo fazer live, editar, vai ser mó trabalho do caramba Então pra fazer um esquema legal eu vou acabar fazendo, eu vou acabar fazendo lives direto do PS4 Porque o canal não para, então eu vou ver uns horários legais a partir de hoje ou amanhã Vai começar aí pelo menos duas lives diárias, então eu espero que vocês acompanhem, que vai jogar um GTAzinho Vou criar uma, vou criar uma crew aí, pra vocês jogarem comigo, então vai ser umas corridas, outros jogos Sei lá, vamos ver o que dá pra gente fazer, então vambora, eu também tô com o Xbox One Mas pelo que eu sei, acho que não dá pra fazer live direto no YouTube pelo Xbox One Caso der, deixa aí nos comentários pra vocês Queria agradecer aí mais uma vez aí, cara, aliás, queria agradecer, né, ao Zero que vai editar esse vídeo pra mim Pra você ter ideia, que quem vai editar esse vídeo é o tio Zero, o canal dele aí vai ficar na descrição, certo? Primeiro link da descrição é do canal do tio Zero, o brother que vai me ajudar aí pra fazer a edição desse vídeo E de mais os outros dois de aviso que eu tenho que soltar aí, galera Então, é basicamente isso, é com muito pesar que eu venho falar pra vocês que o canal estava parado Mas vai voltar com as lives porque eu não tenho condições de fazer vídeos em questão de edição e etc Então quem vai editar esse vídeo pra mim é até o Zero Então é isso, galera, não vou me alongar muito mais Tá acontecendo uma maré de azar, como eu digo sempre, se der uma chuva de xuxa no meu colo vai cair a porra de um Pelé Mas tá bom, é assim, nada como um dia após o outro e uma noite bem dormida de sono no meio As coisas vão acontecendo e vai vir a melhora Assim como veio uma hora ruim, a hora da melhora vai chegar e aí a gente vai voltar tudo ao normal Então eu espero que vocês deixem os seus likes, deixem um comentário bacana nesse vídeo Um comentário de apoio que eu agradecerei muito aí a todos vocês por me apoiarem sempre com o canal Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, um beijo E essas suas bonas gostosas e gordas E eu fui! E aí E aí E aí